Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Quarta-feira, gente, metade da semana já, dia 21 de outubro, um dia friozinho, né? Parece que essa semana vai ser bem fresquinha, boa pra gente assistir filme depois da aula, não é verdade? Descansar, poder curtir pertinho do papai e da mamãe um filminho, seja no Netflix, seja no YouTube, seja no DVD, não importa como seja. O importante é que nós estejamos ao lado das pessoas que nós mais amamos, não é verdade? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje? Então, a nossa aula de hoje de matemática. Então, vamos cantar uma música que trabalha matemática? Então, vamos lá cantar junto comigo a música do índiozinho? Preparou? Então, vamos! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Isso mesmo, não virou, porque eles são fortes, valentes, como vocês. Mais uma, então. Prepara o foguete. O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta, vai. Oh, que beleza lá em cima deve ser, astronauta me leva com você. Um, dois, preparando para a decolagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Psh, pum! Tchau, foguete! Leva o astronauta em paz, né? E que ele traga muitas coisas boas para nós. Então, agora que nós já cantamos, nós vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar no nosso livro do conhecimento. Isso mesmo, o nosso livro do conhecimento, volume dois. Para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Ok? Então, enquanto você pega o seu livro e pega o seu estojo, vem comigo, que eu vou compartilhar uma telinha. Telinha compartilhada, aula de matemática, segundo período, certo? Dia 21 de outubro, o 2 e 1, 21, 2 e 1, do 10, que é do mês de outubro. Então, vocês vão abrir para mim o seu livro na página 92. Essa aí, ó, 92 é a página 9 e 2, bem lá no meio do livro. Na aula passada, nós falamos de feira, de quem já tinha ido à feira, de quem conhece uma feira. A Lívia contou que foi no mercado central. A Letícia, mas o Bernardo falou que já tinha ido à feira hippie. São feiras que vendem produtos diferentes, mas são feiras, não é verdade? Outros já foram em sacolão, supermercado, que também vendem coisas, não é verdade? E nós vamos continuar esse assunto aí, então. Na página 92, o 9 e o 2, está escrito assim, ó, vamos ler. Antes de ir à feira, algumas pessoas costumam fazer uma lista de compra. A sua mamãe faz lista também? Eu faço, porque senão eu chego lá e compro só o que já tem aqui. Se eu vou para comprar uma manga, eu trago a banana. E esqueço da manga, de tanta correria. Então, é por isso que a gente faz lista. Então, olha, tá lá assim, ó. Durante a brincadeira de feira, você e seus colegas também prepararam uma lista. Então, como nós não podemos ficar pertinho para brincar, a gente brinca de longe. Lembra que nós fizemos aí a atividade toda juntinha na aula passada? Pois é. Veja esta lista. Então, tem uma lista aí de compra, ó. Um cacho de bananas, um mamão, uma caixa de kiwi, quatro sapotis, um quilo de batata, um quilo de cenoura, dois repolhos, dez tomates, três pimentões, dois maços de hortelã e um maço de manjericão. Nessa lista, tem coisas que são frutas, tem legumes e tem hortaliças. Então, olha as frutas. Banana, mamão, kiwi, sapotis. Legumes, batata, cenoura. Ah, o tomate também é fruta, apesar de estar lá perto dos legumes. As verduras, repolho, hortelã, que é um tempero de cheiro que pode pôr na carne, pode pôr no suco. O manjericão que põe na carne, na salada. Então, aí, tá falando assim, ó, escolha três produtos da sua preferência que estão nesta lista e representa com desenho a quantidade deles, de cada um deles. Então, olha, você, vamos lá que você vai escolher a banana. Aí, você vai vir aqui, ó, nesse espacinho aqui e vai desenhar um cacho. Um cacho são várias bananas juntas. Ah, aí você vai escolher um mamão. Então, você vai vir aqui e vai desenhar o mamão. Ou você vai escolher a batata. Aí, você desenha um tanto de batata aqui. Você vai escolher três produtos dessa lista que você goste e vai desenhar. Para que serve uma lista como essa? Para comprar as coisas que estão faltando. Porque se não acontece, igual eu falei, vai, traz outra coisa e esquece o que está faltando. Há algum produto nessa lista que você não conhece? Muita gente vai falar que não sabe o que é sapotinho, né? Então, você vai lá na internet junto com a sua família e pesquisa o que é sapotinho. Para descobrir juntinhos o que é e para que serve. Mas eu tenho uma última pergunta aí. Você e sua família costuma fazer lista de compras? Será? Agora que nós já fizemos essa página, vamos para a próxima. Ah, não pode esquecer. Coloca a data lá na sua página do seu livro, beleza? E eu já coloquei na minha. Olha, toda vez que eu trabalho o meu livro, eu coloco aqui num cantinho a página do livro. Na página 93, está falando assim, ó. Já sei fazer. É porque você já sabe. Lembrete, é importante verificar o que falta em casa antes de sair as compras. Eu agora tenho feito isso. Antes de ir ao supermercado, eu olho dentro do armário. Antes de ir ao sacolão, eu olho dentro da geladeira. Porque senão, gente, compra tudo repetido. Como fazer? Antes de ir à feira, observe com a ajuda de um adulto a geladeira da sua casa. E depois, junto, vocês podem construir aí, nesse espaço, uma lista de compras. O que é que você vai comprar? Você vai comprar quatro maçãs? Você vai comprar um abacaxi? Aí você vem aqui e escreve, ó. Ok? Nesse caderninho aqui, nesse bloquinho de notas. Você vai comprar ovos? Aí você escreve aqui ovos. Você vai comprar beterraba? Escreve beterraba. É o que você e sua família vai comprar. Pergunta à mamãe ou para o papai o que vai ser comprado essa semana na feira. E registre aí. Vai ser muito legal. Como essa página é com a ajuda do seu adulto, do seu companheirão, vamos para a próxima. Nós sabemos que muitas coisas nós compramos no quilo. Outras é no litro. Outras é quantidade. Mas, quando a gente compra no quilo, a gente está trabalhando peso. Igual quando você vai ao médico. Aí o médico não pesa você para descobrir quantos quilos você tem. Então, olha. Você lembra da lista lá que nós fizemos? Então, o que você fez com a sua família? Em quais produtos dessa lista que apareceu o símbolo? QG, que é quilo. Olha, eu vou voltar lá na listinha, olha. Olha lá. Um quilo. Deixa eu pegar aqui. Vou arriscar de amarelo, olha. Um quilo de batata. Um quilo de cenoura. Certo? Quando a gente fala de quilo, a gente está falando de peso. Você sabe o que ele representa? É o peso. Então, nós já colocamos aí. Consulte a lista novamente e desenhe os produtos. Então, você vai desenhar aqui um quilo de batata, um quilo de cenoura ou um quilo de maçã. Com a ajuda de um adulto, pesquise em sua cozinha rótulos. Bom, você vai pegar um produto que tenha na sua casa e vai pesquisar. O que é o Rope? Deixa eu pegar esse produto de limpeza que está aqui pertinho. Aqui eu tenho um produto de limpeza, que é vendido no litro. É 500 ml. Ele é usado para quê? Para limpar as coisas. O que é o rótulo? O rótulo é aqui atrás. Que vem falando o que ele é feito. Ok? Mas aí, está falando para você pesquisar os que são vendidos no quilo ou por quilo. E aí, se você conseguir, você pode colar aí os rótulos. Se você não conseguir, você pode pegar um encarte no supermercado e recortar lá o desenho do arroz, o desenho do feijão, o desenho do sal e colar aí. Ok? Porque aí você está mostrando que são produtos vendidos no quilo. Carne. O que você achar lá que vem com esse símbolozinho aqui, ó. Deixa eu marcar o símbolozinho aqui, ó. O que você achar que vem com este símbolo aqui, aí você vai colar aqui para mim. Ok? Combinado? Então, aí você pode colar aqui no espaço abaixo. Agora que nós já fizemos, vamos para a página 95. Na página 95 está escrito assim, ó. Xiii! Ao chegar na feira, uma surpresa. Muitos outros produtos são vendidos no quilo. Olha lá. Ameixa, nectarina, limão, caqui, pêssego, uva, mamão, manga, laranja, kiwi, banana. Já falei? Onze. Mandioca, cenoura, batata, tomate, melancia. Escreva do seu jeito, do jeito que você sabe. O nome de alguns produtos que aparecem nessa imagem, olha. Aqui tem nectarina, ameixa, limão, caqui, pêssego, uva, mamão, manga, uva de novo, mexerica, tem laranja, tem kiwi. Então, você vai escrever aqui alguns nomes. Vamos colocar pelo menos três. Três nomes. Então, tá bom. Embaixo, no seu material de apoio, você encontrará diversos alimentos. Então, lá no seu material de apoio. Você vai lá no seu material de apoio. Oi. Vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Tá aqui. Olha. No material de apoio, aqui embaixo, tá vendo? A página 95, tá aqui. Então, lá tem, ó. Frutas, leite, água, arroz, azeite, feijão, macarrão e óleo. Óleo? Não. Suco de laranja, que é a orange. Aí, tá pedindo assim, ó. O que é vendido por quilo? De um lado, perto do azul. E o que é vendido usando outra medida? Então, o que for no quilo, que é fruta, arroz e feijão e macarrão, você vai colar aqui. No primeiro azul. Do outro lado, você vai colocar o que é vendido no litro, que é outra medida. Combinado? Depois que você fizer, você vai passar para a próxima página. Na página 96, o 9 e o 6, viram que essas páginas são poucas coisas pra fazer? Tudo facinho, que você dá conta? Tá escrito assim, ó. Já sei fazer. Pense um pouco. Imagine que sua mãe foi à feira comprar batatas. O feirante pesou em uma balança e as batatas que ela escolheu. Quanto elas pesaram? Então, você vai vir aqui e vai anotar. Elas pesaram 1 quilo. Então, aqui, ó. Você vai escrever o número 1. 1 quilo. Certo? Você acha que foi necessário colocar quantas batatas nessa balança? Olha, dá pra gente contar. Duas, três, quatro, cinco, seis. Reúna com dois colegas. Nós não vamos poder fazer com o colega, então vamos fazer juntinhos aqui. Pelo desenho, eu consigo imaginar que seja seis. Então, olha, foi mais de dez ou menos de dez? Então, você vem aqui e marca o menos de dez. Porque pelo desenho parece seis. Então, seis é menor que dez. Olha, dez. Se eu for tirar seis, olha, dá sobrado. Então, é menos que dez. Certo? E a última página, muito legal, de hoje, é a seguinte. Tá escrito assim, ó. Agora que você está ficando craque na estimativa, junto com a sua família, você vai fazer uma estimativa. Estimativa é quando a gente pensa, mas não tem certeza. Então, olha, desafio. Quanto você acha que pesa? Quanto que você acha que pesa dez tomates? Aí você vai vir aqui, ó, na coluna de estimativa. Se você tiver uma balança na sua casa, depois você pode pesar pra ver o peso real. Mas eu não tenho balança na minha casa. Então, vai ser difícil fazer essa parte do peso real. Então, nós vamos trabalhar com a estimativa. Quanto que você acha que pesa os dez tomates? Você acha que é um quilo? Você acha que é quinhentos gramas? Que é metade de um quilo? Olha agora. Um cacho com sete bananas. Sete bananas, quanto você acha que pesa? Você acha que é um quilo ou dois quilos? Aí você vai escrever aí. E sete maçãs? Você acha quanto que pesa? E um mamão daqueles formosos, daqueles grandes, não é do pequenininho Havaí, não. Porque tem dois tipos de mamão. Tem o pequenininho, que pesa no máximo 300 gramas. E tem o grandão, que costuma pesar um quilo, um quilo e meio. Estão grandes. Aí você vai escrever nessa coluna aqui, ó, da laranja. Porque a verde, só se você tiver uma balança em casa, aí você vai com a ajuda da mamãe ou de algum responsável, você vai lá e se tiver tudo isso aqui, né, já na sua casa que já tenha comprado, você vai lá e pesa pra ver se deu certo ou não. Combinado? Ok? Aqui tá falando que o professor vai providenciar uma balança, mas eu não tenho não. Então eu não tenho como fazer isso, até mesmo que nós estamos distantes. Combinado? Então, é isso aí. Aí você vai fazer a parte da estimativa. Se você tiver a balança, você pesa pra ver se foi certinho, se você acertou ou se você errou. Bom, atividades feitas, atividades cumpridas, né? Então, vencemos mais um pouco do nosso livro. Vamos, então, preparar para a nossa aula ao vivo. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Um super beijo estralado, um mega abraço apertado. Fica com Deus e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tchau, turminha.